Evangelho do dia Sexta-feira da vigésima oitava semana do tempo comum 16 de outubro de 2020 Evangelho, São Lucas, 1217 Os cabelos de vossa cabeça, estão todos contados Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, 1217 Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram, a ponto de uns pisarem os outros Jesus começou a falar primeiro, a seus discípulos Tomai cuidado, com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia Não há nada de escondido, que não venha a ser revelado E não há nada de oculto, que não venha a ser conhecido Portanto, tudo o que tiver desdito na escuridão Será ouvido à luz do dia E o que tiver despronunciado ao pé do ouvido No quarto, será proclamado sobre os telhados Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo Daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto Vou mostrar-vos, a quem deveis temer Temei aquele que depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno Sim, eu vos digo, a este temei Não se vendem, cinco pardais por uma pequena quantia No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus Até mesmo os cabelos, de vossa cabeça estão todos contados Não tenhais medo Vós valeis mais do que muitos pardais Palavra da salvação Não tenhais medo Não tenhais medo